Muito show de bola Essa base aqui, meninas e meninos É para a colocação no cabelo Trança na boa retinha Gente, que trouxeram dois pacotes pra gente fazer milagre Né, Dona Ângela? Eu te perguntei primeiro se podia dar Aí, trança na boa caracol pra base do hidrelês E dois pacotes não dá O que a gente tem que fazer? Fazer ela toda retinha Pra botar esses dois pacotinhos assim Faz a senha pronta Aqui uma trança única E agora é só costurar O que eu tava usando é Carreirinha por carreirinha, gente, ó E vem carreirinha por carreirinha Até subir Fechou aqui, finaliza Joga pra trás Aqui a carreirinha já posturada Aqui a outra carreirinha vai subir Aí depois vai vir outra carreirinha bem juntinho E assim que vai fechando a cabecinha Tá vendo, gente? Gente, olha, a forração É bem juntinha Bem, bem juntinha Pra não ficar um buraquinho Ó Bem pertinho Uma da outra Pra ficar ele bem cheinho Vira só pra procurar Aí a gente vai fechar A base feia A gente vai fechar A gente vai fechar A gente vai fechar